A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu acho que isso é muito bom. O que é isso? Oh, sim. Para a luz? Eu... Eu me sinto tão vivo. Por essa primeira vez... E eu creio que eu posso ir. Sun. Sem tempo por minha parte, Sem medo de me ver. Ele me sinto muito? Eu me sinto muito. Eu me sinto muito. Enquanto isso me é merrando. O que é isso? Eu acho que isso é meu jeito. O que é isso? Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Vamos lá. 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 Vamos lá.